E aí, irmão, consegue dar carona aí não, velho? Esse carro aí? É que o meu ouvido é sensível, tá ligado? Eu vou ter remédio. É, é, não. Valeu, valeu. Caralho, tem mó pipoca ali em cima, mano. Na garagem ali, velho. Se for por uma lote, tá dando mó pipoca aí, mano. Eita porra! Aí não, mano. Tá dando pipoca aí, filho. Eita, caralho, mano. Aí, aí. Porra. O cara foi e eu fiquei. Calma aí, mano. Oxi. Que tamanho da arma do cara ali, mano. Que isso, velho? Tô vazando aqui, mano. Cara, que tamanho da arma do cara, velho. Cê é louco, tio. Porra, eu tava pegando carona com o cara e já caí, mano. Meu Deus. Deixa eu ir correndo, filho. Começando mais um vídeo com vocês de MTA. Eu acho que sábado e domingo vai ter vídeo de MTA. Vou dar uma pausazinha no RP de futebol lá. Porque eu quero fazer outras coisas lá. Só que eu tenho que bolar na cabeça, mano. Não vou ficar só fazendo treino, né, velho. Então, essa semana não vai ter. Só vai ter MTA aí, tranquilo? Bora, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer, tio. Tá querendo meter uns assaltos aqui, tá ligado? Só que eu preciso de achar alguém. Eu achei, né? Só que você cair da porra do carro do cara, tio. Calma aí. Bom, eu tentei achar e não achei, bicho. Não achei ninguém ali. O cara que fez a parada comigo, eu não sei o acidente que ele fica. Então, a gente vai fazer um trampinho aqui, mano. Não tem como roubar daquele jeito, eu roubar isso aqui. Quer dizer, eu vou trabalhar isso aqui, né, velho. Cadê o carro? Aí, mano. Esse aqui é palhaçada. Chama e não tem carro. Deve estar aqui dentro, velho. É impossível, mano. Eu sei querer quebrou o post aqui, mas vale a pena, velho. Mandou eu vim pra cá à toa. Aceitei um chamado. Onde que é isso agora também? Tá porra! Não tira ali, velho. Já morreu, mano? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu passar aí, ó. Como é que é o negócio? Tem que passar não? Tranquilo, tranquilo. Vou pegar aqui a maleta, velho. De boa. Qual o problema do cara? Vixi, a quebrada aqui dos caras, velho. Cê é louco. Qual o problema, irmão? Qual o carro? Aquele vermelho? Olha aqui, ó. O motor aí, ó. Faz o motor de trás. Só o motor desse carro aqui, irmão? É só o motor do carro? Ou é completo? O cara é palhaço. Dá uma malada na cabeça dele, velho. É só o motor, irmão? É só o motor. Vou ter que dar. Deixa eu ver aqui, irmão. É, tiozão. Motor aqui. Ah, valeu. Vou ter que dar, mano. Só o motor. Depois de alguma forma... Depois de alguma forma mais... De boa, de boa, mano. Então, mano. Deixa eu ter que dar uma olhada mais profunda aqui. Só um segundo. Deixa eu ver aqui. É, tá saindo muita fumaça, mano. Então, irmão. Eu vou ter que botar um liquidozinho ali. Vai ficar seisinho pra você, velho. Seis pau, velho. Como é que é o negócio? O cara vai ficar puto comigo. Mas vai querer me matar, velho. Não dá pra entender esses caras, mano. Porra, parece que tá falando dentro da caixa de sapato, velho. Ouviu, irmão? Quanto é que vai não? Quanto é que vai não? Repete aí. Seis mil, mano. Seis mil, mano. Caralho, é só o motor, cara. Ué, mano. É só o motor de uma McLaren. Só isso, velho. E aí, meu Deus. Não, mano. Faz os 800 aí que eu pago, mano. 800? Não tem nem como, mano. Não tem nem como, tio. Não tem pra vim. Eu faço o combo aí por 10 pau, os dois carros aí, ó. 10 pau, os dois carros, velho. Tá legal. Não tem se que sabe. Vai querer não, velho? Conserta aqui, Max. Conserta aqui. O que você quer que conserta, velho? O cara sumiu de nada. O que é que eu tenho? Só o que? Só o motor, irmão? Só o motor, só. Então, mano. Parece que o problema tá com esse veículo, hein, mano. Tá o mesmo defeito que o outro lá, velho. Pô, tem que fazer o mesmo valor, mano. 6 mil, velho. Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Então, vai estar. Meio que eu arrumo o meu camara friso depois. Tranquilo, tranquilo. Só que o senhor tá pro senhor aqui, velho. A conta é 2017. Coré, irmão. Ah, mas ele já tá arrumando, pô. Como é que agora eu vou a parte do motor aqui? Mas, hein, Max. Essas peças aí são em qualidade, né? Não, tô no Paraguai não, né? Ah, aqui as peças tudo importadas, irmão. Vou ficar tranquilo. Vocês têm garantia aí de se quebrar de novo. É só me chamar que eu venho, velho. Eu venho, mas tem que pagar de novo, irmão. Aí, irmão. Dá uma testadinha ali e vê se carro tá ligando, velho. Será que eu botei um pouquinho de líquido ali atrás e aqui na frente aqui pra ver se vale de sair essa fumaça aí, velho. O meu carro é ali, padrão. Quando é que tu vai sair ali? É geral. Qual que é o seu carro, mano? Valeu, irmão. Qual que é o seu carro? Rosa aqui? Isso aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Lindo e bonito. Não, não, pô. Meu lado, grão. De crema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto que eu fiz? Porém, o que é o seu carro? Ele é rico, meu irmão. Ele é rico. Tá tendo mais danos físicos, né, irmão. Tô vendo aqui, velho. Ele é rico. Vou fazer uma arredondada pra você aí por três, velho. Não tô te ouvindo, não, minha coisa. Três, mano. Beleza. De boa, de boa, velho. Vou consertar aqui, velho. Meu carro aqui, meu carro aqui, ó. Vocês assaltam todo mundo aí, tiozão. Só tô retribuindo o que vocês fazem, tio. Mas é esse valor mesmo, velho. Deixa eu ver se... Acho que tem que consertar com o amortecedor aqui, na frente. Ah, é? Ficou certinho aí, velho? Dá uma olhadinha, vê se gostou do trabalho aí. Ficou bom. Ficou bom, né, mano? Tem garantia aí, velho. Agora eu arrumei ficar mais aqui. Qualquer defeito que tiver aí é só me chamar que eu volto, mano. Tranquilo? Beleza. Agora eu arrumei isso aqui, ó. Aqui, eu acordei a primeira vez aqui. Deixa eu ver aqui. Tem bastante esse carro, né? Então, mano, pelo visual aqui, eu acho que vai ter que fazer aí pra uns 3,500, velho. Seu teve alguns danos a mais aí, tranquilo? 3,500? Exatamente. Não querendo assim... Sim, sim, sim. Não querendo assim, pergunta assim, mas e quantas peças quebradas assim? Quantas partes assim? Então, mano, é porque eu tô olhando aqui, tem alguns amassados aqui. E seu carro vai estar muito danificado por dentro também, cara. Dá pra sentir isso aqui na vibração do motor do carro. Dá uma olhadinha aí, gostou aí do trampo? Valeu aí, valeu aí. Valeu, irmão, bom trabalho. Valeu aí, valeu aí. Toma aí, eu quiser consertar carro aí? Acho que ninguém tá querendo consertar carro aí. Rapaz, bastante carro aí, mano. Se quiser consertar, tamo aí, mano. Valeu aí, mecânico. Valeu, valeu, é nóis. Caraca, ganhou a graninha quente, tio. Quebradinha dos caras, velho. Vambora, vambora. Ah, deu pra tirar a grana desses trouxas aqui. Vambora, vamos ver. Próximo aí, vamos próximo, próximo, próximo. Porra, de novo esse lugar, mano. Acabei de sair daqui, esses caras chamaram de novo. Olha que cara essa porra, mano. Ah, tá desacego ou retardado? Tá doido aí? Não, esse que chegou primeiro. Esse que chegou primeiro. Isso, caras doido, tô batendo o meu carro, velho. Rapaz. Verso a placa dele. Como é que tá vindo? Vem cá? Vem cá. Depois eu pedi pra demitir ele. Ai, ai. Doido? Ei, mecânico. Trabalha difícil, trabalho difícil agora. É, acabei de sair daqui. Vai tá consertar aqui, mecânico. É pra consertar. Que isso, mano. Tem esse monte de carro aqui. Tá todo inteiro. Vai consertar o motor da Chifrinja. Vai consertar todo o motor. É pra consertar. É pra consertar, é, pô. É porque um burro aí estourou a porra do quadriciclo, aí o gênio vai conseguir pagar tudo agora. Rapaz, mano, o cara tem que ter dinheiro aí, mano, pra que você atrasse tudo, hein. E o quadriciclo junto. Rapaz, é esse de branquinho aqui. Ih, pior que ele não tem dinheiro não, pô. Ah, mas, mano, eu vou fazer o cálculo aqui, vou olhar carro por carro, mano. Ah, mas tu vai aí arranjar um jeito dele. Aí eu vou falar o valor, aí você vê isso. Vai, faz o cálculo aí. Só um segundo aí, velho. Nossa, esse cara vai morrer, mano. Pode fazer o cálculo aí. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Pode abrir o capô aqui desse carro aqui, alguém, ou destrancar o carro? Destrancar o carro desse aqui, ó. Quem é o dono do carro aqui? Aí, 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 calma aí, deixa eu checar aqui o motor aqui, mano. Opa, foi mal, foi mal. Tá muito ruim, né? Explodiu a mecânica, ó. Deixa eu ver. Estourou o motor, viado. Rapaz, mano, o que que você explodiu? Explodiu um quadriciclo aqui, velho. Vai ter que comprar outro lá. Foi, explodiu o quadro do lado do meu carro aí, parceiro. Tá bom, mano, deixa eu ver os outros carros aqui, velho. Aquele ali já vai ficar uns quatro pau, mano. Você vai ter que trocar de motor, né? Rapaz, esse aqui eu mexi agora há pouco também, mano. Mas tá de boa. Vai ficar dez. Esse aqui tá tranquilo, né? Esse azul tá tranquilo. Esse azul não. Esse aqui tá explodido, ó. Esse aqui, ó, tá explodidinho. Aí, ó, tá bem complicado aí, velho. E o quadriciclo também? Quadriciclo já era. Quadriciclo já era. Tem que comprar outro, mano. Faz aquele precinho camarada pra mim, hein, senhor? Vou fazer, vou fazer aqui. Faz não, faz não. Eita, porra, tio. A moto também, viu, mecânico. A moto também. Cadê a moto? Ah, a moto aqui. Caralho, a Harley Davidson, mano. Tá quente, cara. Nossa, eu acho rara, né? Que isso. A moto aí também? Meu, amigo. Também tem esse, ó, tem o quadriciclo também, ó. O quadriciclo perda total já, mano. Já era isso aí. Aí, vai ter que dar um... Eu vou fazer a soma aqui pra você, mano. Eu tô cobrando só o motor, tá ligado? Só o motor. Mas aí vai ter que botar. A geral. É tudo, mano? É tudo, tudo? Todos os carros, todos os carros. Completo, cara. Não. Completo não, tá doido? Só o motor. O cara tá falando que é completo, mano. Como é que fica? Eu vou dar o completo e só o motor. Nada. Aí você escolhe, tá ligado? Aí vocês escolhem aí, né? Só o motor. Só o motor ficou ali, mano. Só o motor. Caraca, mas tá tão parado. Quinze pau, mano. Quanto? Quinze mil? Beleza, beleza. Dá um desconto aí. Tá muito desculparado. Não, mas é que tá. O motor não danificou tanto assim, não, mano. Os motor aí. É que o capu protegeu bastante o motor, velho. E cadê o carro? O cara fugiu, mano. Ele tá dizendo aqui que tem que comprar. Não, mas tá de boa, mano. Mas eu não posso cobrar tanto assim, não. Vou ter que dar a tabela pra ele periódica, velho. Mas tem que seguir ela. Vai fazer completo agora. Eita, não, mano. Tô te falando. Essa é só o motor. Agora o completo é 25 mil, velho. Aí é com vocês, mano. O motor... Ele tá com milhão no banco, ó. Mas aí, como é só. Já tô com dinheiro aqui, já. Essa aí, mano. 2017 é a conta aí, mano. É 15, né, velho. Os caras falaram que eles mesmos vão consertar o carro deles. A lotaria, tá ligado? Aê, valeu, mano. Tá, tá lá, tá aqui pra você aqui, ó. Deu um desconto pro cara não morrer ali, né, mano. Tá, louco, tio. Só dá uma olhada aqui. Vê se tá funcionando aí, o dono aí. Vê se tá ligando. Porra, eu vou cobrar mais, hein, mano. Aê, o negócio vai ter hora extra, velho. Tem que abrir o carro aí, velho. É atrás. O motor é atrás. Eu sei, mano. Eu sei, mano. Eu tenho que consertar aqui também. Sim, calma, tio. Ah, sim, sim, sim. Com certeza, porra, não sei. O cara tá achando que eu não sei, mano. Tranquila, mano. Vê se tá funcionando o carro aí certinho. Ah, sim. Esse aqui pode consertar aí, ó. Pode consertar aí, que meu Deus. Aí tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. Cara, é fico nesse lugar, velho. Pode crer, vê se ficou certinho o trabalho aí, mano. Vixe. Vai vendo aí que eu vou dar uma olhada na moto aqui, velho. Não, bota, bota, você sabe. Aí, não. Testado na moto aí, mano. No quadriciclo já era, tio. Aí, olha. Tá certinho aí, irmão? De boa? Não, não. Faltou, acho que faltou o quadriciclo aqui, ó, mec. Não, o quadriciclo é perda total, mano. Não tem como, não, tio. É que ele tá explodido, mec. Exatamente. Ele tá explodido. Exato. Já era. Não tem como consertar, não. Não tem como consertar, não. Não tem como consertar, irmão. Já era esse aí. Explodiu todo o carro aí de vocês, mano. Isso aí, velho. Valeu, rapaziada. Qualquer coisa aí, só chamar nós aí que a gente volta. Valeu. É, mano. Aquele ali já era, tio. Quebrou o quadriciclo. Eita porra! Como assim, mano? O cara meteu porrada no cara ali, tio. Que porra foi a que é, velho? Caralho, fiquei rico aqui, mano. Tenho que depositar essa grana, velho. Porra, daqui a pouco a gente chama de novo aqui, mano. Essa favelinha aqui do caralho. Vamos ver aqui. Alguém chamou mecânico. O mecânico honesto. Que cobra pouquíssimo. Chegamos aqui no local. Fala, meu senhor. Uma boa noite. Bom dia, quer dizer. Opa. Quanto tempo que você sentou o motor ali? Motor, irmão? Só o motorzinho? Rapaz, fumaçada. E o capu? Vai ficar sem capu? Vai tomar multa, hein? Isso. Quanto é que fica? Cara, esse aqui é um Palio, né? 2008. Palio é 2008. 2004, esse aqui? Rapaz, parece 2008. É. Mas você deu uma reformada antes? É. Foi, pô. Pode crer, pode crer, mano. Cara, eu posso fazer um com pra você, velho. Tipo, só o motorzinho vai ficar 1300, tá ligado? Agora, se a gente arredondar um pouco o total, fica dois pau, mano. Dois pau, aí a gente conserta o seu carro todo, velho. Mil quantos tu conserta o seu carro todo, e aí? Mil quantos, mano? Mil quantos tu tem que me fazer rir. Conta uma piada, vai. Conta uma piada. Conta. Ô, mano. Conta aí. É um Palio... Não, um Palio de 2004, cara. Um motor desse aqui é 500, conta. Boa, boa, boa piada, boa piada. Vou acertar aqui, por mil quantos. Calma aí, velho. Deixa eu pegar aqui a parada. Ô, cara, conta uma piada boa ali. Foi boa, foi boa, mano. Ai, caralho. Pô, mas tem como você nem chegar um pouquinho pra trás, não, mano? Seu carro não liga nada? Ele não liga, não faz nada, seu carro? Não, não. Tá com o motor quebrado. Tá, vou ter que puxar ele um pouquinho, calma aí. Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Pô, esse cara tá me tirando aquele conselho. É, não faz não. Calma aí, calma aí. Só puxar um pouquinho pra trás aí. O cara fez rir, né, mano? Fez rir, a gente dá aquele salve, né, velho? Beleza, só funciona na frente. Não pega a traseira do carro. Beleza. Aí o guincho tá certinho, guincho. Mano, isso aqui... Tô dando uma colher de chá pro cara, hein, tio? Porque porra, o carro não é que tá todo quebrado, velho? Vou completar só o motor e a parte da frente, velho. As portas eu não vou consertar, não. Só ficou num prejuízo. Vai ficar barato porque o seu capuz já tava aqui, mano. Se eu tivesse que pegar outro... Deixa eu ver. A portinha tá inteira, não tem nada mais quebrado, não. Vai lá, irmão. Milzão, mano. Milzão. Mas foi barato, hein, isso aí. Caraca, conta aí. 2017. É um palho, cara. É um palho. Mas e o motor, mano? Você tem que dirigir correto aí. 2017, é. Caralho, tiozão. Você tá na capa, hein, velho. Pode usar essas porra aí, velho. Na moral. Valeu, 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 irmão. É nada. Olha pra cá, do caralho. Você acha que eu vou consertar tudo pra você, né? Deixou um monte de coisa quebrada lá. Vambora, vambora. Vamos ver o próximo aí. Eita, porra. Já tava batendo num cara ali. Depois fala que anda de boa, mano. Dá pra botar gasolina. Tranquilo, vambora. Quero o próximo. Ixi. Aquele ali eu faço um desconto, hein, mano. Aí, mano. Na minha mão aí tem desconto esse carro aí, velho. Aí, não tá dando pra consertar, não. Ih, rapaz. Se não dá, já era. Explodiu o carro, mano. Aí, ó. Já era. Perdeu o carro, tiozão. É o mecânico aí que eu conserto o seu carro. Aquele carro ali explodiu, mano. Então, acho que nem dá pra consertar mais. Bom, ó. Temos mais uma vítima aqui que tá precisando de ajuda de um mecânico honesto e inteligente, né? Porra, mais um carro desse, velho. Aí tá mentindo, não. Isso aqui é um gol agora, pelo menos. Ah, só tá dentro do banco. Porra, velho. Dentro. Dentro. Valeu, valeu. Quem pediu o mecânico aí, irmão? Ah, é, parceiro. Arruma esse pneu aí desse golzinho. Só o pneuzinho, irmão? Só o pneuzinho, irmão. Esse pneu aqui, né? Tô vendo que tá meio murcho aqui, velho. Deixa eu te perguntar. Esse pneu aqui é original dele ou esse aqui é personalizado? Oi? Esse pneu aqui é personalizado ou é original? Personalizado. Pode crer, pode crer. Então, vai ficar 750, velho. Quanto? 750. 750? É, mano. É personalizado a sua roda, velho. Onde você personalizou a sua rodinha, velho? Qual a sua conta? 2017, mano. Eu tava querendo personalizar uma roda aí, mano. Onde você personalizou a sua rodinha? Ô, parceiro. Cobre 300, aí, parceiro. Não, não, não dá, não, mano. 750 é o mínimo aí, porque a sua rodinha ali é personalizada. Ah, é, parceiro. Que é isso aí. Beleza. Vou pegar o dinheiro aí. Arruma aí. 750. Já vê. Vou consertar aqui pro cara aqui, mano. Ah, rodinha personalizada, tio. Não é 28 reais, não, irmão. É 750. Ah, é, parceiro. 2017, né? Exatamente, mano. Aê, bom trabalho aí, irmão. Bom roubo pra vocês aí. Os caras vão roubar, de certeza. Ô, parceiro. Não arrumou o pneu na ambas. Eu acho que eu arrumei. Você é doido? Aqui, tá furado aqui, ó. Quer ver aqui, ó. Ué? Como assim? Ah, ah. Ó o quê? É mecânico, mecânico, mecânico. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Fica parado aí. Olha as ideias, mano. O pneu do cara é... Era dois pneus, mano. Pô, mano. Então era dois pneus, né? Era só um, não, velho. Mano, só... Ô, ô, ô. O outro pneu já tem arrumado, parceiro. Não, alguém fez coisa errada pra tu aí, filho. Então vai ficar 1.450 isso aí, velho. Caraca, mano. Falta mais 750 aí. Caraca. Eu acertei um pneu, vou acertar outro agora, velho. Vai, 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 vai. Vai pra cá do caralho. Vai ficar no prejuízo, não, tio. Aê, ó. Certinho agora. Mecânico. Fala, irmão. Mecânico. Mecânico. Dá uma geral aqui pra mim, pô. Aê, Mecânico. Deixa eu te mandar aqui o dinheiro. Passa aí, 700 c... Valeu, valeu. A bola tá funcionando lá, vê lá. Cadê o dono desse carro aqui, mano? É só o motor que tá com problema. Tá vendo a fumaça aqui. Cadê ele? Cadê, mano? Abre o carro aí, pô. Quê? Abre o carro, mano. Não falou que é pra consertar? É, é pra consertar. Não é pra dar rodando não, velho. Então, porra. Tem que ver o motor onde? Num buraco, caralho. Vai debaixo dele. Isso aqui é o quê? Uma Santa Fé, velho? Deixa eu ver aqui. Tá, o tamanho de uma Santa Fé, mas não é nossa, porra. HRV. Pode crer. Ô, mano. O motorzinho vai ficar R$2,200 pra você, velho. Tranquilo? Ele já arrumou. Ele já arrumou. Não, vou arrumar agora, sem deixar. Não precisa arrumar então, mano. Vou chamar outro mecânico, pera. De boa, de boa. Chamou outro palhaço. Esse cara aqui não vai funcionar nem por mais 10 minutos. Vai pegar fogo essa porra aí. Ei, mecânico. Arruma ali o motor e o... E o para-choque ou o taxi? Irmão, acabou as peças, velho, desse carro aí, velho. O último cara que saiu aqui, levou as peças daquele palha ali, mano. Porra, rapaz. Só que eu ia apagar, velho. Eita, foi mal, foi mal, velho. Valeu, meu irmão. Ah, doido, velho. Vou ficar consertando palha. Dá dinheiro não, consertar palha, mano. Só dá prejuízo. Esses caras nunca têm grana, tio. Eu quero carro alto, carro inteligente, tá ligado? Uma movida alca e diesel ao mesmo tempo, velho. Vou consertar um carro de um mecânico. Ô, mec, faz o motor ali pra mim e o pneu. Motor e pneu? E o capô. Motor, pneu. O capô... Tá bom. Só esses três? Rapaz, tá ruim o motor aqui. Minha mãe do céu, velho. Tá, tá feio mesmo. Que isso, velho. Capô. Rodas quinhentão. Capô mil, mil e quinhentos. Motorzinho. Papô. Mano, vai ficar aí redondinho pra você. Três e quinhentos, velho. Como é que é? Três e quinhentos, mano. Que? Porra, olha o que que você fez com o seu carro, mano. Isso daqui não é uma Lamborghini não, tá? Isso daqui é uma caminhonete, pô. Eita, exatamente. Porque se fosse Lamborghini desse estado, era um 15 pau, mano. Vai aqui, pô. Valeu, valeu. Trouxa do caralho. Chama outros mecânicos que você não sabe trabalhar aí mesmo. Vai, velho. De boa, de boa. Cara, não quer, né, mano? Fazer o quê, velho? Deu um valor correto ali pra ele, né, velho? Mas é um mecânico trouxa. Assim que fica, filho. Vamos pegar nosso último cliente aqui e a gente termina, mano. Já volto. Qual pode ser esse cara? Não, velho. Já acabou. Já aceitamos mais um aqui, ó. Eita, pô. Quase que eu bato. Lê na frente. Puta que pariu, mano. Lá em cima da ponte, ó. Lá em cima, velho, velho. Nossa, vou ter que subir ele na frente ali. E aparentemente é o carro do Detran, velho, que tá batido. Minha mãe, como é que eu vou chegar lá, velho? Será que por aqui vai? Tá, já tem o mecânico ali, mano. Tá tirando, né, velho? E aí, mano? Chama dois mecânicos pra quê, velho? Pô, doido. Porra. Pera de cima. Aí eu vou passar por cima. Possa uma vez já sabe. Mecânico do Carreiro é mecânico. Pariu, velho. Sai da casa do caralho pra vir aqui tomar um prejuízo. Essa porra. É, mano. Vou ficar por aqui. Espero que você goste do vídeo. Deixa o like, compartilha. Ficou pequeno? Ficou pequeno. Mas é melhor do que não ter nada, né, mano? Se nada é igual a tudo, então tudo é igual a nada. Então valeu, falou e fui, velho. Ficou pequeno.